Pessoal, uma revisão de física 3. Então, primeiramente, duas questões. O enunciado eu simplifiquei, mas é o seguinte. Uma partícula com massa 5 vezes 10 a menos 12 quilos possui uma carga de 2 vezes 10 a menos 19 coulombs. Vamos determinar o campo elétrico gerado por essa carga. Sabemos que força é igual a massa vezes aceleração. Também sabemos que força é igual a carga vezes o campo elétrico. Se força é massa vezes aceleração e força é carga vezes campo elétrico, podemos igualar as duas formas. Logo, massa vezes aceleração é igual a carga vezes campo elétrico. Se desejamos calcular o campo elétrico, vamos isolar na forma. E é igual a massa vezes aceleração dividido pela carga. Sendo assim, vamos aplicar nos valores que temos. I é igual a massa vezes 10 elevado a menos 12. Aceleração é a aceleração da gravidade. 10, dividido pelo valor da carga vezes 10, dividido pelo valor da carga. 2 vezes 10 elevado a menos 19. Sendo assim, I é igual a... Vamos lá. Calculadora. 5 expoente vezes 10 elevado a menos 12, vezes 10. Vai dar 5 vezes 10 elevado a menos 11, dividido por 2 elevado a menos 19. É igual... É igual... Apertamos engenharia. 250 vezes 10 à sexta... Unidade campo elétrico. Newton por coulomb. Ou volt por metro. Ok? Número 1, feito. Número 2. Uma carga de 2 coulombs. Desejo-se movimentar essa carga de A para B Sabendo que a diferença de potencial entre os pontos A e B vale 40 volts Certo? Então a gente quer calcular o trabalho Por definição, o trabalho W entre A e B É a diferença de potencial entre A e B vezes o valor da carga Sendo assim, aplicando os valores que temos O trabalho entre A e B para se movimentar essa carga É a diferença de potencial, no caso 40 volts que foi dado Vezes o valor da carga, 2 coulombs Logo, o trabalho entre A e B para movimentar uma carga de A até B De 2 coulombs, mediante uma diferença de potencial de 40 volts Vai ser igual a 80 J Importante destacar aqui O trabalho para se movimentar uma carga Mediante uma diferença de potencial Não vai importar o caminho feito, o trajeto O que vale é a referência final e a inicial Ok? Obrigado 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 O que é isso?